E aí Olha para frente olha para o que só por isso se olhar vai 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 E aí 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 Amém. 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 Estadura vai sair ali, às vezes tem uma carrinha aqui em baixo na curva, que dá para a ponta. A partir daí não sei quando é que é. Então passamos por baixo da ponte e paramos aí. Paramos aí e depois... Nunca tinha feito esta parte.